A fotografia é o processo artístico que permite registrar e produzir por meio de reações químicas, por exemplo, as imagens que se tiram no fundo de uma câmera escura, de uma câmara escura, né? No último sábado foi comemorado o Dia Mundial da Fotografia. Vamos mostrar agora, nessa reportagem, três mineiros que têm se destacado no segmento. Vamos ver. Uma variedade de lentes e equipamentos para captar e materializar o que os olhos humanos são incapazes de arquivar. Numa fração de segundos que dura milésimos, sentimentos na forma mais natural e genuína ficam ao alcance a vida toda. Essa mágica é o que move o casal de fotógrafos João e Mayara. Juntos, há cinco anos, os especialistas em fotos de casamento que moram na cidade de João Monlevade somam mais de 100 fotografias premiadas em concursos nacionais e internacionais. O João concorre neste ano ao prêmio Lente de Ouro, considerado o Oscar da Fotografia. O resultado sai em novembro, prêmio este que a mulher sabe muito bem a sensação de ganhar. Em 2021, a profissional ficou em primeiro lugar a nível nacional, a única mulher do país a alcançar esse feito e o terceiro lugar no mundo. Foi muito legal de conseguir o primeiro lugar Brasil. E pensando assim, que a gente faz casamento no Brasil todo, mas a gente faz, por exemplo, casamento aqui em Valadares. O pessoal faz casamento no castelo e a gente fazendo casamento aqui ganhando, entendeu? Isso é gostoso demais. É uma forma que a gente consegue validar ainda mais o quão evoluído está o nosso trabalho. Então, participar desses concursos, a premiação não é só para a gente, ela é também para os casais que entregam as histórias para a gente. E aí a gente consegue acompanhar e ver o nível da nossa evolução fotográfica. O casal que transborda a felicidade de outros casais sente na fotografia o elo mais forte, que os faz sonhar e projetar com o momento da oficialização da união deles. A gente tem bastante experiência quando a gente está fotografando e tudo mais, mas quando a gente consegue fazer isso com a pessoa que está do nosso lado, com a pessoa que caminha junto, fica muito mais especial. Ao mesmo tempo vai ter alguns momentos, mas faz parte, né? Então, para a gente é sensacional quando isso acontece. A gente trabalhando como um casal e trabalhando com os casais, a gente consegue uma afinidade ainda maior com eles, porque a gente consegue falar às vezes na mesma língua. E aí às vezes as coisas que eles acham mais simples para a gente é tranquilo. Então, acaba que é tudo mais leve também. Em quase 200 anos, as técnicas e tecnologias foram se aperfeiçoando. Hoje, celulares garantem registros por meio de selfies ou não, o que antes precisavam de máquinas avançadas. Muitos profissionais, como a Bebel Tostes, que também já ganhou inúmeros prêmios nacionais, veem essa evolução de forma positiva. A tecnologia, ela sempre vai ser um aliado, um grande aliado do fotógrafo. A gente precisa de técnica, a gente precisa de recursos para a gente executar o nosso trabalho. Mas nenhuma tecnologia vai conseguir substituir uma coisa que é essencial, que é aquilo que vem de dentro do fotógrafo. O que está aqui dentro é muito mais importante que qualquer equipamento. E também a nossa capacidade de interpretar luz. Tudo gira em torno de luz na fotografia. Não é apenas técnica. A sensibilidade é uma das características mais presentes no profissional de fotografia. Para quem domina o dom e todas as técnicas, até um cenário simples, comum, igual a esse, vira um espaço perfeito para transformar em arte e poesia. Eu acho que a gente, com a fotografia, a gente consegue trazer mensagens, a gente consegue mostrar coisas que, às vezes, outras pessoas não conseguiram perceber. Tudo através de um olhar, de uma percepção. Então, é impossível a gente falar de fotografia sem a gente pensar em sensibilidade, sem a gente pensar em história, sem a gente pensar em entender o outro, em compreender os fatos. Interpretação também entra, lógico, porque é o meu olhar sobre uma cena, é o meu olhar sobre uma pessoa. Então, tudo isso é que constrói essa poesia que a gente chama de fotografia, né? Seja de forma madura ou profissional, a fotografia tem a magia de fazer as pessoas lembrarem os momentos bons que já viveram. Deixa próximo a quem não pode mais estar. Conecta histórias, gerações em diferentes tempos. A fotografia, ela desperta sensações. Quando a gente olha para uma imagem, principalmente se essa imagem for construída com todas as técnicas importantes de uma narrativa, de construção de significado, a gente consegue, através disso, despertar no outro um sentimento. Então, o objetivo de um fotógrafo é esse, é fazer com que memórias sejam criadas, e que quando uma pessoa pega um álbum, quando a pessoa olha para a sua própria foto, ela se veja, ela se veja sob um outro olhar. Às vezes, de forma que ela ainda não tinha percebido. É algo realmente documental, a gente está documentando um momento que, se a gente for para pensar, o objetivo disso, a fotografia, ela não serve para o agora. Esses casamentos, essas fotografias, não são para agora. A gente está pensando para daqui a 10 anos, quando eles tiverem filhos, tiverem netos, poder mostrar como foi aquele momento. E também é uma forma de poesia, porque a gente consegue trazer isso na fotografia também. A gente consegue contar uma história de uma forma gostosa, a gente consegue contar uma história da forma que foi. Que isso que é o legal. Muito legal, muito legal o trabalho dos fotógrafos profissionais aqui de Governador Valadeira.